Drinca rua irmão, festa de dois anos, vamos estar fazendo o despacho lá na Take One Vai ter tudo isso aqui de atração irmão Eu vou estar sem cerimônia nenhuma, descendo o santo na galera lá E vamos estar fazendo uma bagunça, quero ver quem não vai nessa porra Peso maluco Peso maluco Peso maluco